E aí, Danadinhos, como é que vocês estão tão tranquilinhos? Vão aprender hoje com o Ninja, inequação do primeiro grau, Danadão. Vamos lá pra aula, queridos! E aí, Danadinhos, vamos pra aula, então? Vamos aprender, então, com o Ninja, inequaçãozinha do primeiro grau, assunto importantíssimo, tá bom, Danadinhos? Vem pro Ninja aqui, ó. A notação da inequação do primeiro grau, pessoal, é essa aqui, ó. Ax mais b maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero. Aqui o a é o coeficiente de x, o b é o termo independente e é do primeiro grau porque o x é elevado a 1. Agora, vamos lá, vamos partir pra cima do exercício, né, exercício simples, porém importante. Sempre lembrando, né, pessoal? Quando resolve a equaçãozinha do primeiro grau ou mesmo a equação do primeiro grau, letrinha no membro e no menino do outro. Então, vamos lá, olha lá. Tá, universos reais, x menos 1 maior ou igual a zero, x maior ou igual, passo menos 1 como mais 1, 0 mais 1, é claro que vai dar 1. Acabou. Soluçãozinha, soluçãozinha, x pertence aos reais, tal com x maior ou igual a 1. Ou seja, a solução seria o quê? Esse x pode ser qualquer número que seja maior ou igual a 1, vai de 1 até mais infinito. Agora, é danadinho, se você quiser expressar de uma forma diferente a solução, poderia ser assim, ó. Com um x virado pra dentro, tá, pessoal? Significa que inclui o número. É, deve incluir porque tem um igualzinho aqui, ó. Então, inclui o 1 e vai embora. Vai pra onde? Vai lá pro mais infinito. Então, coloca o mais infinito e toda vez que você coloca o mais ou o menos infinito, você tem que fazer o quê? Esse conchetinho aberto. Agora, mais um modelinho. Vamos fazer? Olha lá, tem parentinho, não fica nervoso. Só fazer a distributiva. Bem devagarzinho, olha lá, ó. 2x menos 2 menor que x mais 6. Tudo bem, danadão? Letrinha no membro, no meninho do outro. Então, vai ficar 2x, ó, mais x menos x menor. No outro membro, 6. Esse menos 2 passa como mais 2. Agora, 2x menos 1x, é claro que é x. Menor que 6 mais 2, 8. Minha soluçãozinha, x pertence aos reais, tal que o x menor que 8. Olha que tranquilinho, danadinhos. Sossegadinho, né? Agora, ah, ninja, coloca daquele outro jeito que você fez agora há pouco. Vou fazer, danadinho, pra você, ó. Ou a solução poderia ser o quê? Vem lá do menos infinito até 8, ó. Agora, presta atenção, ó. O 8 conchetinho pra fora, porque exclui, porque não tem o igualzinho. E quando se refere a mais infinito ou menos infinito, tem que colocar o conchetinho aberto também. Ai, ninja, mas esse de baixo tem infração. Eu fico nervoso. Não fique, danadão. É tranquilo, fração. Olha só. Denominador 2, denominador 3 e aqui denominador 1. Olha que sossegadinho. Vai colocar um tração de fração aqui, ó. Maior. E outro tracinho aqui. Agora vai achar o mínimo entre 2, 3 e 1. O mínimo entre 2 e 3 e 1 é 2 vezes 3, que é 6, né? Então, o mínimo é 6. Agora é aquele esquema, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Olha lá. 6 dividido por 2, 3. Vezes x, 3x. Menos, menos. 6 dividido por 3, 2. Vezes x, 2x. 6 dividido por 1, 6. Vezes 2, 12. Agora é a hora daquela sapecada que o ninja faz, ó. Dou uma simplificada. Pronto. 3x menos 2x, x maior que 12. Pronto, danadinhos, ó. Solução, x pertence aos reais, tal que x maior que 12. E pronto. Acabei essa inequaçãozinha de forma bem tranquilinha. Agora, danadinhos, olha aquela. Ficou nervoso? Não fique danadinho. É um sistema de inequações. O que você deve fazer? Resolve uma, depois resolve outra. Bem devagarzinho. Primeiro de cima, de cima está mais fácil. Olha lá, ó. Olha só. x maior que 1. Pronto. x maior que 1. Agora eu vou para debaixo, danadinho. Olha lá. Distributiva, né, ó. 2x menos 2, maior que 3x, menos 7. Letrinha no mesmo, numerinho do outro. Então, vai ficar 2x menos 3x, maior que menos 7, mais 2. 2x menos 3x, menos 1x ou menos x, maior que menos 5. Só que aquele esquema, né, pessoal? Você quer o valor de x, não de menos x. Então, mentalmente, multiplica por menos 1 aqui. Você pode fazer se você quiser, ó. Ambos os membros. Troca o sinal aqui x. Troca o sinal aqui 5. E troca o sinal da inequação de maior fica menor. Então, não esquece. Troca esse sinal, troca esse sinal e troca o sinal da inequação. Feito isso, danadinhos, agora é só manter a calma. Eu encontrei lá, ó. Maior que 1, menor que 5. Tudo bem, danadinho? Então, o que eu devo fazer, ó? Representa aqui o 1 e representa o quê? O 5. E, ó, oriento aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou representar os dois intervalos. Note que é maior que 1. Seria o quê? Exclui o 1, porque não tem o igualzinho. Exclui o 1 e vai até mais o infinito. Olha a outra, danadinhos. x menor que 5. Também exclui o 5. E vem aqui, ó. Bola aberta e bola aberta, tá, pessoal? Quando inclui, você coloca uma bolinha pintadinha. No caso, excluiu. Excluiu 1, bolinha aberta, vai para o mais infinito. Excluiu 5, vai para o menos infinito. Aí, ninja, e qual seria a solução do nosso sistema de inequação? Simples. Aonde coincidiu, ó. Coincidiu aqui no meinho, danadinhos. Como coincidiu no meinho, olha a solução, ó. Solução. x pertence aos reais. Toda vez que fica a solução entre dois pontos, pessoal, Coloca o x assim, dois sinaizinhos, dessa forma, sempre dessa forma. Primeiro vai ser o 1, depois vai ser o 5. Não inclui nenhum dos dois. Agora, ou uma outra forma, né? Se você quiser, ó. Solução. Exclui o 1 e exclui o 5. Olha que tranquilinho, pessoal. Que sossegadinho. Entendeu direitinho? Então, não esquece, dá aquela curtida básica na aula do ninja. Se inscreve. Segue o ninja nas redes sociais e danadinho. Aquele abraço pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri